Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é o que vocês me pediram muito, muito, muito que é a proposta de make e look para o dia dos namorados, eu fiz desse mesmo vídeo o ano passado aqui no canal e eu amei, vocês gostaram muito, e também fiz um vídeo desse lá no meu feed do Instagram, também uma proposta mais sexy, com look mais sexy também então eu tenho a seguinte noção, gente, no dia dos namorados eu não quero ficar romântico, eu quero ficar sexy, seduzir o boy, né gente então pra make de hoje eu pensei em fazer também uma proposta mais clássica, que é delineado e batom vermelho eu sei que, gente, é clássico, eu sei que vocês já viram mil tutoriais sobre isso, só que, gente, sinceramente, dia dos namorados não é dia de ousar não é dia de usar sombra azul, tipo, se você quiser usar, você usa, mas assim, eu acho que você tem que ficar numa proposta mais sexy uma proposta mais elegante, tipo, você vai sair pra jantar, pelo menos eu vou sair pra jantar, então eu quero uma proposta mais, assim, clássica e que fique bonita, então é uma maquiagem de bonita, assim, nada muito elaborado e tudo mais então eu vou fazer uma maquiagem pra vocês e no final eu mostro o look que eu pensei aqui pra vocês que eu pensei num look bem mara, que vocês vão amar e é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo me sigam lá no Instagram também, que, gente, eu tô postando mini vídeo toda semana toda semana, principalmente entre quarta e quinta eu tô postando pra vocês e também vai sair lá no meu feed do Instagram na segunda ou na terça mais uma proposta de make para o dia dos namorados então me sigam lá no Instagram, gente, que no meu Instagram tem tudo e eu esqueci de avisar também que esse vídeo vai ser narrado porque, gente, vocês viram aqui, tá uma loucura em casa o pessoal não para de falar, é sábado à noite e também não quero mandar todo mundo ficar quieto então eu vou fazer narrado esse vídeo na hora do look eu volto aqui pra explicar um pouco dele e tudo mais então eu ensino a maquiagem fazendo minha sobrancelha como sempre, gente estou amando usar essa pastinha da Diversa ela é ótima, deixa a sobrancelha intacta por muito tempo então eu vou preenchendo como eu sempre faço e mostro aqui pra vocês eu sempre deixo o início pro final não fez muito sentido mas agora eu já venho com o hidratante da Nivea passar aí na área dos olhos minha pele já está ficando bem ressecada por conta do frio que está fazendo e também já venho com magia de unicórnios da Colos pra realmente hidratar mais o meu rosto porque assim ele está bem seco e eu não precisava de tanta duração e agora eu venho fazendo essa misturinha de iluminador líquido com a base da Diversa eu tinha escolhido esse da Dalla depois eu desisti e peguei esse da Luizance misturo os dois numa plaquinha numa tampinha e vou aplicando direto no meu rosto com a esponjinha, gente faço uma cobertura assim bem grossa porque eu tinha usado muita base então pra não desperdiçar eu fiz uma cobertura bem grossa mas você pode fazer uma cobertura mais fina também se você sentir necessidade e aí na área dos olhos eu aplico mais uma quantidade de base pra fazer uma cobertura maior agora eu venho com o corretivo da Maybelline que ele é mais hidratante também e tem uma cobertura ótima só que ele é um pouquinho escuro pra mim então eu aplico esse da Luizance, o Miracle mais aí no centrinho do rosto mesmo só pra dar uma equilibrada e não deixar o corretivo da Maybelline tão escuro espalho tudo com a esponjinha ela não está úmida, gente e deixa o acabamento bem uniforme agora com esse pó baked da Miss Lari que eu tô amando eu venho com uma esponjinha seca e eu vou aplicando por toda a olheira aonde eu apliquei o pó pra fazer aquele baked mesmo e também pra duração da maquiagem ficar maior aí eu aplico bastante pó, gente bastante pó mesmo não economizo e pro resto do rosto eu venho com esse pó compacto que é o PC03 da Ruby e aplico por todo o meu rosto e também já vou tirando esse pó tirando o excesso dele já que ele já tava cozinhando ali por um tempinho com essa paleta dessa linha Ossian da Jasmine tô testando ela pela primeira vez é uma paleta de contorno aí eu já vou fazendo o contorno do meu rosto com esse tonzinho mais quente mais intermediário vou fazendo um contorninho assim, gente pra gente ficar bem magra, né? adoro e eu gosto de um contorninho mais marcado mesmo vocês sabem então aí se você gosta de um mais levinho você faz um mais levinho mas eu gosto do mais marcado então é muito de gosto agora com esse blush que eu amo da Art que acho que é a cor 03 que ele é lindo tem os brilhinhos eu aplico aí na bochecha eu aplico bastante, gente eu gosto desse blush e agora pro inverno acho que fica lindo agora com essa paleta de iluminador da mesma linha da Jasmine eu misturo praticamente todos os iluminadores e aplico aí ela tem um glow mais sutil assim, não tem aquele glow tanto com brilho ele é uma coisa mais singela então eu aplico bastante e depois, gente eu venho com esse meu da Ruby Rose que vai aparecer aí agora pra vocês que é da linha Chimer Brick que eu adoro ele e esse aí é potente esse aí é muito brilho mesmo muito glow e eu aplico um pouquinho dele só pra intensificar o iluminador o mesmo tom de blush, né? eu venho fazendo um côncavo porque eu quero esse côncavo mais suave mas assim, nada muito exagerado então só pra fazer numa base eu aplico esse blush que ele fica lindo no olho, gente sinceramente eu prefiro até ele no olho do que na bochecha aplico ele também na parte de baixo do olho, gente fazendo aquele esfumadinho nos dois olhos e eu vou fazer o esfumadinho de hoje um pouquinho mais grosso um pouquinho mais dramático com essa paletinha da Ruby, gente que eu tô amando esse tom de marrom eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra mas eu vou deixar ele mais concentrado no canto externo pra ficar um pouquinho mais escuro fazendo aquele degradê e com o restinho eu levo pra pálpebra toda e eu gosto desse efeito só de marrom no olho eu acho que fica muito lindo aplico ele também na parte de baixo dos olhos pra fazer aquele esfumadinho mais grosso que eu falei pra vocês com a paleta de iluminador esse tomzinho eu vou aplicar ele abaixo da minha sobrancelha com babinha eu pego o mesmo tomzinho e aplico no canto interno do meu olho pra dar aquela iluminada aquela acordada eu acho que isso fica muito lindo, gente dá outra cara pra maquiagem e agora eu vou fazer o delineado eu... hoje eu decidi fazer um delineado mais dramático mas como vocês vão aí como vocês vão ver aí eu errei eu fiz um traço que não deu muito certo então eu venho com um algodãozinho e vou tirando mesmo aí depois eu só volto aplico a esponjinha a esponjinha de pó e venho dando uma sortada com o pincel de esfumar e tento fazer de novo aí deu certo então eu faço um delineado mais grossinho mesmo desse lado vocês não vão conseguir ver mas eu puxo o traço e eu puxo um traço assim mais em direção a minha sobrancelha mais levantado aquele estilo bem pin-up e desse lado aí vocês vão conseguir ver como que eu fiz o delineado desse lado eu também errei por isso que já tava com meio traço aí mas bora lá aí agora eu venho com esse tonzinho bem escurinho dessa paleta da Belle e Andrew vou fazendo esfumadinho mais na raiz do olho assim pra dar aquela fazer aquele drama deixar o olho assim mais não sei mais sexy talvez e agora como eu vou aplicar um batonzão vermelho eu tenho que contornar os meus lábios gente então eu deixo ele um pouquinho maior que eu gosto eu acho que com batom vermelho os lábios maiores ficam mais bonitos então eu vou contornando com um nude mesmo não tem problema pode ser qualquer cor de lápis porque você vai vir e vai aplicar o batom por cima dele e ele nem vai aparecer é só pra te ajudar a aumentar os lábios mesmo e dar uma definição melhor e agora eu venho com essa máscara de cílios da Luizance essa pinup que eu tô adorando gente ela tem um pincelzinho Mara ela é bem boa então eu vou aplicando ela por todos meus cílios um pouquinho dela e depois aplico um pouquinho da Trópico também e pronto gente essa é a maquiagem espero muito que vocês tenham gostado e agora bora pro look tchau então gente a make foi essa inspiração pra vocês pro dia dos namorados foi uma make no olho assim bem nada mas aplico um batom vermelho já dá um tchan estou com esse que é o Bruna da Bruna Tavares que ele é muito mate então eu acho que dá pra você beijar bastante não ter problema de sair e agora eu vou fazer um look pra vocês eu ia fazer um rabo de cavalo gente mas não deu certo mas eu acho que essa make dá pra você fazer um rabo de cavalo assim bem legal acho que vai ficar bem bonito então eu vou fazer vou colocar o look aqui pra vocês e mostrar vou fazer um look bem onçuda tá então bem animal print então meus amores o look que eu preparei pra vocês é esse aqui eu preparei um lookinho mais ao black mas dei um toque nesse cardigan de onça aqui então na verdade não é montar esse look aqui pra vocês pra vocês se inspirarem porque eu sei que tipo é domingo é difícil talvez achar essas peças mas a proposta em si então você usar um lookinho todo preto básico assim por baixo porque não tem erro e jogar algum cardigan ou alguma coisa assim que você tenha aí pode ser um preto um off white um vermelho eu joguei esse de onça porque é minha cara e eu acho lindo e eu coloquei aqui um shortinho de couro que eu adoro eu acho que ele fica assim curtinho mas ele é mais compridinho então fica mais elegante e joguei um bode aqui eu estou com um bode preto básico mas aqui também vocês podem usar dependendo da cor do cardigan qualquer cor de bode e nos acessórios eu investi numa bolsa preta básica como é mais a noite o jantar alguma coisa que você for fazer eu acho que combina mais uma bolsa pequena uma bolsa muito grande acho que não combina com o lugar você tem que investir em acessórios mais delicados e pros pés então eu coloquei um escarpão eu acho que escarpão é um sapato super feminino e eu acho que com esse look dá uma pegada mais elegante eu acho que não ficaria bom aqui com pipitu por exemplo ficaria muito over ficaria muito sei lá sabe chegou chegando e como você está com batom vermelho mesmo que você não coloque o cardigan você ficaria super arrumada já porque o batom vermelho dá essa cara e nos acessórios eu investi num brinco aqui de argolinha relógio e pulseiras e anéis mais delicados aqui e ficou assim o look espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostam de vídeos assim deixem bastante like vão conferir a proposta que eu fiz lá no instagram pra vocês com uma outra proposta de make uma outra proposta de look então é isso um beijo e tchau se inscreva no canal e não se esqueça tchau 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 tchau